Assunto muito importante, quando se trata da preservação de direitos das nossas crianças, é sempre importante irmos às ruas, a qualquer lugar, para falar sobre uma mensagem importante, que é preservar direitos, sobretudo das crianças que merecem estar na escola, que merecem estar brincando, que merecem estar vivendo a melhor fase da sua vida, né, secretária? A gente conversa agora com a secretária Aurelice Lima, falando sobre a campanha 12 de junho, que já começou no início do mês e que se estende também sendo realizada pela rede de assistência do nosso município. O que está acontecendo aqui hoje, secretária? Bom dia, hoje nós estamos fazendo a nossa blitz educativa sobre a nossa campanha 12 de junho, campanha essa que acontecerá durante todo o mês de junho, onde a secretaria de assistência está fazendo atividades educativas, falando sobre o problema 12 de junho, que infelizmente a gente vê real as nossas crianças vendendo nos comércios, trabalhando, e a gente tem que dizer não ao trabalho infantil, por quê? Porque o lugar de criança é na escola, o lugar de criança é dentro de casa, não é sendo exposta a ser assediada, a violência, a uso até de drogas, Então a gente tem que proteger, nós temos que proteger nossas crianças, e isso a rede de proteção social, né, convoca toda a sociedade para dizer não ao trabalho infantil. É um baixo que a gente tem que dar, pelo menos se a gente não conseguir, mas estamos sensibilizando, dizendo que nossas crianças, elas correm risco estando na rua. Então a família tem que também nos ajudar e proteger nossas crianças. O vereador Alex Rocha participa dessa ação importante, o município encabeça sempre assuntos e temáticas importantes, sobretudo quando se trata da defesa das nossas crianças. Vereador, super importante participar dessas ações quando se trata do bem-estar das nossas crianças. Sabemos que em Tibiras tem vários casos de trabalho, exploração das nossas crianças em atividades de trabalho, questão da violência sexual também, e gostaria que você falasse sobre a importância desse momento. Esse momento é muito importante, pois é o momento em que a sociedade civil, os poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, em parceria também com o poder judiciário, eles somam as forças para dizer não ao trabalho infantil. É interessante frisar que muitas crianças no Brasil, no último ano de 2021, morreram ao exercer esse tipo de trabalho. Mais de 40 mil crianças sofreram acidentes no ano de 2021, enquanto praticavam o trabalho infantil e trabalho escravo. E isso não é legal. Por quê? Porque automaticamente toda uma rede sofre. A rede de proteção ao trabalho, a rede de assistência no que diz respeito à questão do Conselho Tutelar, das ações em que a Secretaria de Assistência Social também faz. E é interessante frisar que lugar de criança é na escola, lugar de criança é brincando, é se divertindo com seus amigos e com a sua família. Por isso, hoje, dia 12, dia 13 de junho, Timbiras diz não ao trabalho infantil. Bem, pessoal, a Leda é uma das pessoas que compõem a rede de assistência do município e que realiza um trabalho super importante frente a uma das coordenações, que é a coordenação Leda... AEPET, né? O que é o AEPET? Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Muito bem, gostaria de você falar sobre o planejamento que a rede de assistência faz para que essas ações sejam realizadas e nos casos de violações do direito das nossas crianças aqui no município. Olha, primeiramente, a gente trabalha com a rede intersetorial, né? A gente trabalha com CRAS, com CRES, Serviços de Convivência, Conselho do Telar, Ministério Público e a gente também tem o comitê intersetorial. E a gente se reúne no intuito de fomentar ações que venham a erradicar esse trabalho infantil no nosso município, né? E sempre evidenciando a garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? A proteção. Bem, essa ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, de toda a rede de assistência do município, conta também com a presença das nossas crianças. Aqui estamos com... vamos ver aqui, cinegrafista. Qual o seu nome? Laiane. Laiane do quê? Da Silva Silva. Ô, Laiane, por que você está aqui? É por causa do trabalho infantil da criança. Você acha importante falar sobre isso? Sim. Criança deve trabalhar ou criança deve estudar? Estudar. Fazer alguma atividade em casa, fazer aquele pedido que a mãe faz, que a mãe faz, que o pai faz, tem que ser feito. Mas nada tem que substituir o estudo, a escola, né? É. Então, que recado você deixa para os pais em casa e para as crianças com relação ao trabalho infantil e sobre a importância de ir para a escola? Que a criança deve trabalhar e se estudar. Muito bem. Esse é o recado da... Sim. Qual o seu nome? Laiane. Esse é o recado da Laiane sobre a questão do trabalho infantil. Trabalhar quando a gente estiver formado, quando a gente tiver as nossas obrigações, quando a gente assumir a maioridade, aí sim temos que trabalhar. Mas quando somos crianças como essas aqui, o nosso dever, a nossa obrigação é estudar, é ser feliz, é brincar. E aí E aí E aí Amém.